A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você quer proteger o seu amigão, eu lhe indico este aqui. Simparic, a melhor proteção para o seu pet. Contra pulgas, carrapatos e sarnas. Você encontra nas melhores lojas para pet, nos melhores pet shops e também nas clínicas. Procure o melhor. Simparic é a verdadeira proteção do seu amigão. Promova para ele bem-estar, saúde e qualidade de vida com Simparic. Você encontra com um preço que cabe no seu bolso. É só procurar e cuide bem. Trate bem de quem ama você. Simparic é a proteção do seu pet. Não conhece? Plano Inclinado Gonçalves. Tá? Aí você vem para a rua Álvares Cabral e chega aqui. Você encontra a Filé Variedades. Uma loja com produtos de todos os tipos. Olha só. Você tem desde o brinquedo, a variedade, a utilidade. Você tem sombrinha. Você tem tudo aqui na Filé Variedades. Você vai procurando, vai encontrando. Tem jogos, tem brinquedos, tem a turma com utilidades para o lá. Você vai passeando, estou andando nos corredores. Para vocês verem que o que eu estou falando não é brincadeira, hein? Para a turma da academia, para a sua cozinha e principalmente... Essa você vai gostar. Olha essa variedade de ferramentas. Tudo isso você só encontra aqui na Filé Variedades. Toda uma sessão somente de ferramentas. Venha conferir Rua Álvares Cabral, próximo a um plano inclinado Gonçalves, aqui no comércio. Essa é a sua loja de variedades. Chega mais! Então, conhece a gente da rede social, que segue no Instagram, no YouTube, no nosso canal do Barado. Eu, Barona, oficial no Instagram. Estou convidando você a conhecer um empreendimento fantástico que eu tive a oportunidade de visitar. De estar passeando, caminhando e conhecendo. E convido você a viver essa experiência junto comigo. Guarajuba Suites Prêmio. Estou aqui na varanda de uma das suítes. E você tem essa oportunidade de vivenciar tudo isso. Você tem uma lagoa gigantesca, tratada, cuidada. Onde você pode pescar, pode andar de pedalinho, stand-up pedal. Você pode alugar bicicleta para passear pela vila de Guarajuba. Você pode comer no quarto, você pode comer no restaurante, tomar banho na piscina, usar massagem. Tudo isso você encontra aqui no Guarajuba Suites Prêmio. Convido você a conhecer. Vai na rede social e segue a gente também. Segue a gente na rede social. Você merece mais do que uma simples estadia. Permita-se ser envolvido pelo luxo e pela serenidade do Guarajuba Suites Premium Hotel Boutique. Aqui, cada momento é uma experiência inesquecível. E o conforto é sua prioridade. Se o seu iPhone não quer funcionar Você não precisa mais se preocupar Pino é o seu lugar Conserta rapidinho, vem logo pra cá Presentes e serviços Qualidade em carimbos Gravações da Laser Vem pra você O melhor pra oferecer Agora vem comigo A solução é a Pino Tudo pra você presentear Pino é o seu lugar Agora vem comigo A solução é a Pino Tudo pra você presentear Pino é o lugar Pino no mínimo tudo Pino no mínimo tudo Abraçando a turma da Filé Variedade Já sabem, você que quer encontrar variedades de todos os tipos Pra sala, pra cozinha, pra academia Quer comprar suas ferramentas? Filé Variedade, adaptadores, tem de tudo Filé Variedade ali próximo ao plano inclinado Gonçalves Você vai lá e confere Todas as opções Que você só encontra Na Filé Variedade Quer passar na Marquês de Caravelas ali na Barra? Vai lá e confira na Pino Gravação a laser nas suas garrafas Nos seus copos Conserto de notebook, celulares Conserto também de controles Você encontra o controle remoto Encontra tudo na Pino Pino no mínimo tudo Ali na Barra Um abraço pra turma do Simparque Você que tem seu pet, você que tem seu cão E é proteger de verdade Simparque, anote o nome Simparque contra pulgas, carrapatos Toda a proteção que o seu amigão precisa Você encontra com Simparque Procure nas melhores clínicas e lojas E pet shops da cidade Um abraço também a meus amigos da Pizzaria Bonanza O verdadeiro sabor da pizza Tá? Todos ligados e sintonizados com a gente A turma do Guarajuba Suítes Prêmio Ticatel Em Guarajuba Vem aí uma promoção fantástica A gente vai estar detonando em breve, breve, breve Olha, mais de 50 a partir de agora Você faz sua inscrição Ativa o sininho, uma notificação Deixa o legal, o joinha, o gostei E se quiser, claro, contribui Na chave Pix que tá passando na sua tela Chave Pix, canal do Barão Oficial Arroba gmail.com Boa noite, seu João Uma ótima noite pra você, meu querido Barauna Uma terça-feira esperando em Deus com brilho Uma terça-feira em que o torcedor do Bahia Durante todo o dia começou a se perguntar Qual o time irá a campo na quarta-feira Diante do Botafogo da Paraíba Copa do Brasil Acho que a resposta começa a chegar Aos ouvidos do torcedor Com a relação dos jogadores que viajaram Basicamente Nem jogadores que estão à disposição Que não estão no time Como titular Entrando No chamado alternativo Viajaram É basicamente o sub-20 E vai pro jogo na quarta-feira Nove e meia da noite O Bahia já qualificado Jogar contra o Botafogo da Paraíba No salve-se quem puder Valeu, seu Bará Boa noite Seu 01 fez questão de não entrar E além de não entrar Queimou meu trabalho Entendeu, seu João? Então, por favor Aquele recadinho Faz o repeteco Daquele jeitão Que só você sabe fazer Pra gente fazer Daqui a pouquinho Aquela edição Maravilhosa E assim que seu 01 voltar A gente troca uma ideia Com seu 01 Seu 01 Tirou férias forçadas, seu João Férias forçadas Aperta o B Que vamos nós Olha, Bará O pescado da Semana Santa Fresco Ambiente e acolhedor Está em Valença Mar Valença Mar Pescado Com qualidade Com preço Comodidade Você já leva tratado Amiga dona de casa Você leva o seu pescado tratado Valença Mar Alô, Daniel Valença Mar A sua peixaria na boca do rio Nesta Semana Santa Ah, não tem promoção? Tem promoção Sim Ah, porque a Semana Santa Não tem promoção? Tem promoção Sim Na Valença Mar A comunidade Não fica sem o seu pescado Fresquinho Não fica sem o seu pescado Com muita qualidade Tudo De primeira Tudo De primeira Valença Mar A sua peixaria na boca do rio Alô Alô Nocedor Tricolor Daniel E curte a gente aqui no canal do Bará Valeu seu João Alain do Ardolasco Boa noite Bará E João Surdão Boa noite Bará Paulo Henrique Almeida Boa noite Bará Já deixei o meu like Se ele fez o certo Colocar o time em reserva Para o jogo de amanhã E deixar o time principal Concentrado Para o Bavi Goku Cacaroto Boa noite Com o melhor dos melhores Grande Bará Sub-20 na cena RC Lúcido Em poupar Os titulares Excelente campanha Do meu tricolor Neste início de temporada Obrigado Rogério Boa noite Bará 10 E aí seu João Foi a melhor coisa a ser feita Mandar o Sub-20 Poupar o alenco principal E dar a eles Uma semana de preparação Para as finais Foi o mais coerente A ter sido feito Nesse início de temporada Ele não tinha Tido esta semana Cheia para trabalhar Uma semana Que ele possa Digamos Trabalhar taticamente Fazer um trabalho Com bola Trabalho com bola parada Trabalho de movimentação Uma articulação Tem uma semana Cheia para trabalhar E todas as vezes Que ele teve Uma semana cheia Ao contrário do outro Todas as vezes Que teve uma semana cheia No brasileiro Ele conseguiu Dar um rendimento Ele conseguiu Apresentar situações Diferenciadas no time Então acho Que é certo E não é dizer Que está fazendo Para prejudicar A, B, C ou D Porque ele fez A parte dele Qualificou-se bem Com uma rodada De antecedência Tem uma decisão De campeonato estadual Ah, o campeonato estadual É ruim Para quem perde Todos que ganham O estadual Dão volta olímpica Erguem o troféu E comemora E o torcedor Fica feliz da vida Com mais um título Na galeria Aprovo o que foi feito Pelo senhor Rogério Senne Pelo departamento De futebol do Bahia Pela direção do Bahia Que leva uma equipe E a alternativa Leva uma equipe A João Pessoa Para jogar Uma partida Onde o Bahia Vai Para cumprir A tabela Não tem A necessidade Ganhar É muito bom Ganhar É necessário Porém O Bahia Deu-se ao luxo De já chegar Nesta última rodada Livre De qualquer susto E Ninguém Ultrapassa O Bahia Em número de pontos Há a condição Adquirida De decidir As fases Que porventura For passando Dentro de casa Barauna Acertada a medida E Foi um objetivo Do Rogério Ele disse que Queria estar bem Para as finais Das competições Quando ele garante A final geral Do Baiano Na Fonte Nova Garante Todas as decisões Do Nordeste Na Fonte Nova Há de se reclamar Alguma coisa João? Não há Se reclamar E o detalhe Viu Barão Desde o início Da competição Que vem tendo Esse revezamento Por exemplo As duas primeiras Partidas do Baiano Foi com uma equipe Sub-20 Sub-23 Correto? Na partida Lá Que o Bahia Perdeu Com o campo Horroroso Contra o River Foi uma alternativa Foi o O chamado Mistão O Mistão Quente Então Não é Nenhuma Novidade A condição De poupar E colocar Nessa partida De amanhã O sub-20 O sub-23 Sei lá o que Tem até um meme Engraçadíssimo Pois é Mais de 124 Agora com a gente Mais de 120 pessoas Com a gente Pode ser melhor E pra ser melhor Você faz a sua inscrição Ativa a notificação O sininho Deixa o seu Legal Seu joinha Seu gostei Quando você aperta Nesse símbolo Do dedão pra cima Assim Um legal O joinha Um gostei O like Você diz ao YouTube Que aquilo que está sendo feito aqui Você concorda Você gosta Você acompanha E vale Ser compartilhado Difundido Divulgado Pra toda a comunidade Do YouTube Portanto Vai lá Aperta o like E cola com a gente Cola com a gente Tá Na resenha das nove A resenha mais interativa Do Instagram Do YouTube O 01 parece que tá acordando Se ele acordar de fato A gente vai providenciar Né Que o Instagram venha Pro palco Mais de 130 Agora pode ser melhor Quero ter 500 Ontem batemos 550 Hoje quero bater essa marca E pra isso eu conto com vocês Wellington França Boa noite Bará Ou melhor Wilton França Boa noite Bará Boa noite Wilton GFS Boa noite a todos Wellington Pinto Boa noite Rogério tem que poupar O time titular mesmo Luiz Carlos Bará Boa noite É verdade o interesse Do Bahia Por Eric Pulga Do Ceará Esse jogador Foi oferecido No preço Foi oferecido Se eu não me engano Foi 700 mil Ou 1 milhão De reais Do Ferroviário Do Ferroviário Ao Bahia Mas a dupla Mecatrefe A dupla Pequenino e Pequenês Não entendi Zorra nenhum Do futebol E não trouxeram o cara Agora Pode ser que a Saf Traga Eu ia falar sobre isso Que eu me recordo Que ano que passou Copa do Brasil Esse rapaz Comeu a bola Fizeram inclusive Dois gols Não me lembro Se jogando Pelo América de Natal Pelo Ferroviário Ou se jogando Pelo ABC Pelo Ferroviário Pelo Ferroviário É isso? Pelo Ferroviário Fonte Nova Ele fez Dois gols E produziu Um bom campeonato E produziu Um bom campeonato Na época Estávamos Em uma outra emissora E O nosso Eu conversando Com o Paulo Sergueira Conduzia A resenha do meio dia Batendo um papo Com o Paulo Sergueira Por sinal Um abraço Nosso querido Paulinho E Teria me chamado Muita atenção Naquele momento Esse rapaz O Eric Pulga Atacante Faz uma beirada Incisivo E Parte O chamado X1 Jogador de 1 Contra 1 Muito bom jogador Muito bom jogador Fez o gol Esse ano De novo No Bahia Abrir o capete Ele Aproveitou E fez um belo gol No Bahia Bahia aí Ceará e Bahia Lá no Castelão 1 a 0 Ceará Gol dele O Bahia foi Virou 2 a 1 E ganhou o jogo Né João Bom jogador Bom jogador O Arevaldo Machado Boa noite Para quais informações Concretas da contratação De Eric Pulga Para o Bahia Um grande abraço Direto de Santo Antônio De Jesus É o que a gente acabou De falar né Seu João É possível Mas tudo isso Se concretiza De 2 a 19 de abril O Bahia pagaria Uma certa quantia E teria a posse De 70% Dos direitos Federativos Do jogador Para o Ceará Mais vale O Cascalho Né Até para Mais vale O Cascalho Incrementar A disputa Da Série B Pois é Então amenizado O O Rogério Ceni Rogério Ceni Em uma das coletivas Foi taxativa Em afirmar Que prefere ter O máximo De jogadores De defesa Acima de 1,80 Para ter a seu favor O diferencial Da bola aérea Para decidir partidas Não foi só Nesse sentido Ele não falou Que se prefere Ele falou Que os que ele tem São acima de 1,80 E com esse fator Ele pode usar A favor Para decidir As partidas Defensiva E ofensivamente 0-1 Voltou a operar Tirou suas miniférias Curtiu Pra caramba E aí agora Resolveu aparecer O Gisélio Reis Boa noite E a galera da live Mais linda e inteligente Do momento Da rede social Valeu Gisélio O Robson Santos Boa noite Você se lembra Qual foi o valor Pedido por Júnior Alonso Zero Júnior Alonso Não pediu valor Nenhum Irmão Quem pediu o valor Foi o Crás Nodar Da Rússia Algo em torno 30 milhões De euros Ok Você pagar 150 milhões De reais De um zagueiro Com todo o respeito Robson É inviável Impossível Inimaginável Só se a gente Estivesse falando Do próprio Guardiola Quando jogava Bola Ou do Fernando Hierro Gamarra 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 O nosso Querido Júnior Baiano Que foi Pra Europa Né O Lúcio Jogadores Que Estuaram Positivamente No mundo Como zagueiro Com todo o respeito Ao Júnior Alonso 30 milhões De euros Tchau E essa Fica Deus Essa é a minha opinião Valeu Boa noite Para aí João Sá E o Júnior Alonso Nem vale Esse valor Todo Valeu Nogueira Beijo no coração Você concorda Com o Senna Enquanto a isso Para botar o time Sub-20 Mas eu que concordo Ele está fazendo O dele Irmão Não é não João Claro E ele já vinha Fazendo É o seguinte Torcedor Não está fazendo A condição Do revezamento Colocando Sub-20 Sub-23 Para prejudicar A, B, C ou D A, B, C ou D Tem que fazer A sua parte Para chegar Na condição Amanhã Ganhar seu jogo Combinações De resultados E passar A próxima fase O Bahia Não significa Que colocar o Sub-20 É para perder o jogo Também Né João O Sub-20 Está se preparando Para o brasileiro Da categoria Tem jogadores Que o Rogério Trouxe para o elenco Que ele está observando Tipo Wendel Jota Paulo Soto Sidney Roger Gabriel Marcelo Caio Roque Está nesse elenco Então tem sete jogadores Com potencialidades Para ser utilizado No time principal Ora Nada melhor do que Um confronto Valendo Valendo Três pontos E uma competição Acima do Baiano Para testar Essa garotada Nada melhor Nada melhor O Eduardo O Eduardo Araújo O personal ABC Hora É coerente É sensata É a mesma Nossa É a mesma Nossa Qual Qual Das equipes Que estão aí Disputando Estaduais Que estão Dando-se ao luxo De levar um time Totalmente alternativo Para o meio de semana O Baiano Está aí nessa Pouquíssimas 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 O Vinícius Adriano Santos Boa noite Espero que esse lugar Vier Por falar É pouquíssima Parola Me permita Diga O Internacional Está fora Da decisão Do Gaúcho O que o rapaz Fez Batendo uma penalidade Valendo Estar numa decisão De um campeonato Rapaz Não se faz isso A cobrança Foi criminosa É o famoso João Problema deles Estavam achando Pra caramba Não libera o jogador tal Não libera o jogador tal Fui Fui atravessado Fui isso e aquilo Que se vire O Nogueira Baraí João Quais pontos O Bahia Tem que ter atenção Para o final do campeonato Baiano Atenção total Foco total Não é Atenção localizada Vou ter que ter mais atenção Com o meu setor de meio Vou dar mais atenção Ao meu setor defensivo Não Atenção nos três compartimentos Da equipe Defesa Defesa Meio ataque Ataque Meio defesa Vamos naquela dinâmica Que a gente combinou Bahia precisa contratar Urgente Para o restante do campeonato Opinião de Alan Mota Urgente? Não Precisa corrigir Posições pontuais Não é João Contratação pontual Contratação que venha Preencher lacunas No elenco O que é que o Bahia Precisa hoje? Um lateral esquerdo Para chegar e dizer Eu vou jogar O Bahia precisa De um meia Com qualidade Não é Meio campista Defensor Não é meia boca Meio campista Não é meia boca É um meia Não Um meia Ah mas Não é E não tem Outro cauli Mas o jogador Com a mesma qualidade Do cauli Cauli é uma coisa O O menino aqui É porque O Insta Eu não volto o comentário No Youtube Eu tenho demanda Sobre o Youtube No Insta Falou Eu não li E os outros postaram Eu não vejo de novo Mas o menino disse aqui Eu acho que foi o Alain O Robert Renan Achou de cavar Se cavou Para ser futura O Vinícius Adriano Diz aqui Boa noite Espero que se Pugavie Possa ser utilizado Porque jogar Sem pontas Que forcem Os defensores É difícil A Estaciana É veral Muito fixo Zeca no Davi Não foi cobrado Minha opinião E mantém Biel E Ademir Você não lembra disso Mas vamos nessa Adriano E justiça Seja feita O futebol de Ademir Tem aparecido Viu Ele tem contribuído Muito Ele está pedindo passagem Pois é Vamos nessa 250 Agora faça a sua inscrição Ative a notificação Sininho Deixe seu legal Seu like Seu joinha Seu gostei É O Ivan Santos Boa noite Boa noite E João Leandro Santos Boa noite 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 Amanhã tem Bahia E quais as suas expectativas Vou deixar meu like Que o sub 20 Se já quer o Rogério Ferreira Que ele não faça as bobagens Que ele gosta de fazer Que ele não faça as escolhas erradas Que ele gosta de fazer Que ele não altere a posição Dos atletas do Bahia Como ele gosta de alterar E inventar Que ele não invente Roger jogando de costa Que ele não invente Paulo Soto de lateral Que ele não faça as maluquices Que ele faz E aí que ele faça o óbvio E o Bahia ganha Do Botafogo Porque é a toada do Rogério Mas como o Rogério Ferreira Ele tem uns devaneios Umas viagens Eu não espero muita coisa Porque o Rogério Ferreira Viaja na maionese Parabéns Batista Batista Sandoval Batista Parabéns pelo seu trabalho Watson Nobará Boa noite O que você acha Da formação do Bahia Com o Valso 9 Depois pontas velozes Cansa o adversário Depois com os pontos Eu acho interessante, João Interessante, sim A velocidade Faz parte de um contexto Que sempre deu certo No futebol Você tem jogadores De lado com velocidade A sua saída Ela tende A ser Uma saída Assertiva Valeu galera Sobre o microfone Irmão Vai ser esse até o fim Porque eu não tenho o que fazer A conexão Está oscilando Infelizmente Eu gostaria Mas é o mesmo equipamento De todos os outros 186 programas Que estava dando certo Então não é o microfone É a conexão Infelizmente Ela oscila E hoje eu não entendo Por que está oscilando Mas todo dia Do mesmo lugar Vocês veem o mesmo cenário É o mesmo microfone Mesma regulagem Mas hoje se está picotando Infelizmente Eu tecnicamente Não tenho o que fazer Torcer para que ela Estabilize Ronaldo Rodrigo Brito Boa noite Tomara que seja verdade O interesse do Bahia Empulgar Joga muita bola E acredito que até Para ser titular Diz aqui O Rodrigo Brito No Youtube O Matheus Diz aqui Já estou imaginando Você colocando No bolso Suas ideias Quinta Valeu irmão Major Moro Um abraço Meu irmão O Renê Boa noite Renê de Salinas E da Margarida Manda um abraço Para os torcedores Do Vitória Da Rua da Mangueira André Josafá E Neemias Um beijo No coração De todos Por que o Rogério Ceni Não joga Com a mesma formação Tática Que ganhou O Corinthians E o Atlético Mineiro Vini Você deve estar vendo O futebol de Marte Porque é a mesma formação Mas Sei lá né Sei não GFS Desculpa Boa noite a todos Não entendi GFS Você falou alguma coisa Que eu não vi aqui Você botou Você concorda Com o Ceni Enquanto a isso E depois Botou desculpa E etc Velho Não é para se desculpar não Deve ser Deve ser Em relação A Você não tem que pedir desculpa E dar boa noite a todos Porque ficou contrariado Com a nossa resposta Eu acho que está correto É o time que ele optou Para mandar a campo E pronto Fazer o que Samuel Paiva O nosso querido Samuca João Duas lendas Obrigado meu filho Tá Silvio Santos Manda um abraço Para o Bapa Dos veteranos de Passé Valeu Um beijo no coração O Edson Deiró Sua voz está picotando Ô irmão Já disse Não tem o que fazer não Josué Souza Santos Vai com dois mil likes Rodrigo Brito São oito gols Em onze jogos Esquece desse detalhe É Wilton França Wilton Barajé Você tem que colocar Jogadores Subvíticos Já colocou o Wilton Já colocou né João Agora é aguardar É aguardar É aguardar Todo foco Está voltado Para domingo No Barradão A primeira Das finais Do campeonato estadual O foco maior Está voltado Para domingo Amanhã É um amistoso De luxo É uma condição Da meninada Mostrar que tem condição De estar no elenco Que não me venha Que não me venha Com cavalo de batalha Depois Na quinta-feira Eu falei Que não ia dar certo Não Não quero Não quero ouvir isso O Nogueira Eu vou levar Uma barata Lá no Baba Que eu estou ligado Que joga certo Valeu irmão Boa noite Do Babinho Rogério Cine Não devia adiantar Muita zaga Irmão O jeito dele jogar O jeito dele jogar Ele não vai mudar 290 Pode ser melhor Conto com você Faça sua inscrição Se não for inscrito Ative a notificação Sininho Deixa o legal O joinha Gostei Vai lá Dedão Clica lá E colabora Com a gente Se quiser colaborar Ainda mais Chave Pix Canal do Bará Oficial Arroba Gmail Ponto com Eduardo Era hoje Acredito no Bavia A dupla de ataque Será Ademir Tassiano Ademir muito rápido Eficiente Nas jogadas Preocupa E abre a zaga Aniversária Valeu Eduardo É por aí né João É por aí Eu gosto muito Do futebol de Ademir A sua velocidade Aquele tapa Que ele dá Rente a linha lateral É difícil Pro lateral Buscar É difícil Pro lateral Ir pra recomposição Ele ganha todas E falam tanto Do trabalho físico Fisicamente Ele tá voando né João Tá bem Tá muito bem Notadamente O Ademir Tá muito bem Rômulo Marinho O Barauna Ontem não deu o tempo De falar com você Mas queria deixar Uma observação O Everton Ribeiro Joga muito Valeu Rômulo O Silvio Santos Boa noite Bará Emílio sumiu Deixa ele lá irmão Aqui é live do Bahia Deixa ele onde ele tá O El Dias Boa noite Bará Amanhã eu pego ele Leandro Santos A decisão de Sene Foi acertada O time precisa ser Poupado Para focar nas decisões Já falamos sobre isso Aí o Alain Eduardo João Diz que era para mandar O Sub-15 Os caras não perdoam O Eduardo Era para mandar O Sub-15 O MG diz aqui Everaldo lesionou Já foi Já falamos Vai estar jogando bem Porém o Vitória Joga com um time Como um time pequeno Todo fechado Cada um usa a arma Que tem né Vini Muniz Cada um usa a arma Que tem irmão Vamos lá Por exemplo Está se falando É hoje João Quem vai jogar Beto contra o Bahia É Não vai Se ele sabe Que tem um meio campo Com muita profundidade Dos jogadores velocistas O cara tem que Baixar sua linha É normal Nada contra Cabe O contra veneno Baixou sua linha Vamos bater de fala Da praça Vamos forçar Né Faltas Na linha Intermedia Na linha de grande área Vamos forçar A entrada Trocando passos É o contra veneno Beleza Deixa eu só lembrar Ao torcedor Que em 2010 Utilizando-se Do seu direito O Vitória Colocou um time misto Na mesma condição Que está aí Para prejudicar O adversário Nada que for feito Neste futebol Ninguém pode reclamar Porque um dia ou outro Já praticou Eu não vou Eu não vou entrar Nem nesse mérito João Cada um manda o time Que quer E pronto É problema de cada um Quem estiver achando ruim Se exploda O Bahia Manda o time que ele quiser E pronto Quem estiver achando ruim Se exploda É Pré-rampo E por que ele está Mandando um time Sub-20 Porque ele Se qualificou Primeiro no geral Está bem pra caramba E pronto Você quer focar na final E quem estiver achando ruim Se exploda É o time que o cara Quer mandar e pronto Ah Bará Quem você acha melhor No lugar de Everaldo Qualquer um Nogueira Bahia joga propondo Quem vai jogar contra Vai se fechar também Verdade Nogueira O João Enderson Boa noite Baraca Não está evoluindo Acho que sim Gostaria que fosse mais rápido Aí o Alain Duarte Deve pra mandar o Sub-15 Eu acredito que o Bahia Vença o Botafogo Carlos Paixão Boa noite Barauna Boa noite João Sai Ivan Santos Bará Senna poderia ter mandado Com o Sub-20 Danilo Fernandes também Pra que Vamos fazer o que lá O que é que ele vai Contribuir lá De a mais Simples Já que o Sonoma Nessa condição Nessa condição Seria até Desprestigiar o goleiro Do Sub-20 Pois é Bará Joaquim Vem ou não Não sei Irmão Eu falei que é Uma possibilidade Possibilidade Precisa ser concretizada E pra concretizar De 2 a 19 de abril Valeu É Leandro Santos Bará João A negociação Com o zagueiro Joaquim É verídica Irmão Eu não tô na mesa A gente passa As informações Que chegam Pelas mais variadas Fontes Se for verdade Parabéns Para as fontes Se for mentira As fontes Deram com o burro Na água E eu que acredito Em que as fontes Também dei É simples assim Irmão Eu não tenho Esse negócio De mimimi De quase faz faz Eu não tô na mesa Com ninguém Pra dizer Eu sei que é Ou eu sei que não é Quem fizer isso Com todo respeito A quem faz Ou quem não faz Eu acho tolice Eu tô dizendo E sempre tratei Como perspectiva Possibilidades Especulações Que precisam ser concretizadas E assim eu tenho feito Desde o ano passado Então aqui Eu passo as notícias Digo que trato Como especulações E que aguardo Confirmação Confirmou Veio Não confirmou Tchau Não cravei ninguém Não disse que vem Olha eu tô afirmando Que chega Mentira Não falei nada disso Quando eu falei Abande eu falei Que existiam rumores Vindo de São Paulo E que eu tratava Todos como especulações Que precisam ser concretizadas Simples assim O Vini Muniz Tá classificado A não ser A não ser A não ser Quando a notícia Ela cai Ao seu colo De uma forma Né Que não oficial Mas por exemplo Você Você se encontrou No aeroporto Com uma contratação No Bahia Então você chegou Na resenha Meio dia E cravou Por quê? Porque você Encontrou Com o cidadão No aeroporto Coincidência? Sim, coincidência Mas a notícia Um amigo meu Tava na recepção Quando os dois Atletas foram Estavam fazendo Check-in Pra se hospedar No hotel Enquanto arrumavam Casa pro Bahia Ponta de lança Ligou Falou Fulano e fulano Me deu o nome Completo Quando ele deu o nome Completo Eu peguei os apelidos Pronto Então tem coisas Que caem no colo Tem coisas Que não caem Sobre Joaquim Trato como sempre Tratei todas É uma especulação Que pode ser concretizada Lúcio Rodrigues Outra especulação Que pode ser concretizada E assim a gente vai Trazendo também O Eric Pulga Que é outra especulação Que pode ser concretizada Concretizou Noticiamos Não concretizou Segue o baile Bará na sua opinião Qual a melhor formação Para o Bavi Tirando Everaldo Bota Demita Assinando Tá tudo lindo O resto é do jeito Que a gente já sabe Valeu Rodrigo Saturno Bará Eric Pulga Uma boa contratação E aí João É boa contratação É um bom jogador É um bom jogador Tem que chegar aqui E provar Como diriam Os mais antigos Como diz o poeta Tem que provar Que merece a titularidade Jogar O MG Tá fumando orégano Irmão Não tá falando de Pulgar Tá falando de Eric Pulga Eric Pulga Do Ceará Em quem tá falando de Pulgar Do seu amigo Pelo amor de Deus MG Não viaja no Maranés Não Acorda filho Tá dormindo ainda E não viu a live passar Boa noite Bará Você sabe quando será julgado Recurso Gabigol? Não É Certíssimo João Falei isso aqui ontem Toda vez que sei Tem tempo pra preparar o time Deu resultado E que continue dando resultado Tá O Josué Souza Santos Obrigado Josué Beijo no coração Meta 2 mil likes Galera Põe o dedo lá no like Como fica a situação dos jogadores Que tem cartão amarelo Zero ou não Essa fase do baiano Tá zerada Do baiano sim Mas do nordeste Vou ver Viu irmão? Então vou passar informação Sem ter 100% de confirmação Valeu? Boa noite Bará Chegando agora Marcio Carvalho Beijo no coração Meu irmão O Valdez Moura Boa noite Senhor João Em Maraúna Quais as suas expectativas Para o Brasil Referente ao Bahia Valdez Estou preocupado Com os dois jogos Da final Do baiano E estou preocupado Com quartas, semifinais E finais do nordeste Quando chegar o brasileiro O jogo contra o Inter Na semana do jogo Eu me preocupo Com o O brasileiro Valeu Valdez Se o João quisesse pronunciar Tranquilo A minha opinião é essa Quando chegar o brasileiro Eu penso no brasileiro Isso Focar no brasileiro Quando ele estiver próximo Quando ele chegar Agora o foco é estadual E Copa do Nordeste E Copa do Brasil Não esquecemos Que tem Copa do Brasil Uma fase Simples assim Com o grau De maior dificuldade Anda Sombareia Boa noite Bará E João Sênes acertou Vai ter uma semana Para ajustar o time Temos o clássico E o brasileiro Está se aproximando É só ajustar a equipe Isso Carlos Paixão Rogério Senna Está certíssimo Em poupar Seus principais jogadores É para isso Que esse credencia Como super classificado Ninguém Dependa desse Bahia Se virem O Leandro Santos Bará e João Já anunciaram Quantos reforços Irão contratar Para a Série A Eles não anunciaram Nessas contratações Quanto mais os reforços Irmão O City não anuncia ninguém Quer dizer Eu quero Tanto os jogadores Nas posições tais Eles não fazem isso A gente especula Algumas deram certo Outras não E assim segue a vida Leandro O Dielson Carvalho Boa noite Silvio Santos O Desbará vai ter Vá Nas finais Os jogadores Vão ser daqui Ou de fora Parece que serão daqui Deve ter vá Tá O problema é que Poupa os caras E voltam mais cansados Pô Dielson Pelo amor de Deus Irmão Só Jesus na causa Irmão Se não poupa Reclama que não poupou Poupou Ele diz que os caras Voltam mais cansados Vamos lá Dielson Qual foi a semana Que o Bahia voltou Depois de treinar Uma semana mais cansada Irmão Diga aí irmão Vai Que energia O Bahia não O Bahia não voltou Mais cansado O Bahia não fizera Uma boa Partida Diante do Cuiabá Não sei Um fato que Não vai se repetir Não era um dia Pois é Edmilson Santos Bará Parabéns por suas colocações Pedro Leone Alguma novidade sobre o Joaquim Não irmão GFS Com essa reformulação Feita na base Do Bahia Chegou o Atlético Com um grau acima Em capacidade técnica E física Só não boto fé Nesse técnico Rogério Ferreira Irmão O Sub-20 não está mexido Sub-20 é bom Os caras estão trazendo Jogadores para outras posições Trouxeram um ou dois Para o Sub-20 Mas trouxeram Para outras equipes E vão começar A focar Muito, 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 muito Muito mesmo Na prospecção O grande detalhe É que eu também Não levo fé Em Rogério Ferreira Acho que não é treinador Para estar comandando O Sub-20 do Bahia Eu acho Só isso Estou dizendo que ele é Boa ou ruim? Não Não acho que ele seja Gabaritado para ser treinador O Sub-20 do Bahia Bahia pega a volta Redonda pela Copa do Brasil Na terceira Isso é verdade Aparentado nem marcado O dia do sorteio Já marcou? Acho que não, né? Deixa eu até olhar aqui Ainda não Para não passar a informação Foi marcado não, filho Se alguém está passando Essa informação aí Precisa Acordar para a vida Tá? Zero um, meu irmão Não complique meu bagulho não Na moral Que hoje eu não estou com saco Para você Matheus Paiva Boa noite Parece a tranquilidade do Bahia Jogar com o Sub-20 Top Oportunidades para a garotada É o que eu acho, né? É o que eu acho Vão ter aqueles Que não vão Concordar Mas É o que eu acho Matheus Para não dizer que eu Não tenho queixas Como um bom tricolor Quero reclamar Que a grama do CT Está verde demais Essa galera É uma figura Valeu, Elô Ivan Santos Boa O Alisson Boa noite Bará e João Que nosso Bahia Vem trazer esse título Para nós Confio no meu time Muito Valdique Santos Boa noite Bará Boa Jânio Gonçalves Boa noite Bará e João Ligado na resenha Aqui do Cabula Cabula ligadinho Seu João É Cabula Até mandar um abraço Para os amigos Do Cabula 6 Cara Não tem ainda A data Não tem ainda João A data Tá Certo Que são 32 equipes Não tem ainda A data Do sorteio Irmão Quando sair A gente É sorteio É sorteio Sorteio Pote 1 e pote 2 16 em um pote 16 em um pote Já estão Já estão definidos Já estão definidos Os dois potes Os 32 Os dois potes De 16 em um pote Quem do pote 1 Quem do pote 2 Agora vai tirar Uma bolinha de cada um E vai fechar Os confrontos Francisco Moura Se o Bahia perder O Vitória Não se classifica Depende Irmão Se Três perdem E o Bahia Também Está entre os três E o Vitória Um lá Vacila O Vitória pode classificar Então tem muito resultado Não é só o do Bahia O Vitória Depende de três Perderem Para ele classificar Não é só do Bahia Ganhar o jogo É o Bahia Ganhar o jogo É o Náutico Ganhar o jogo É o Fortaleza Ganhar o jogo Tem três ganhando Fortaleza não Que pega o Maranhão E o Vitória Já está À frente do Maranhão Ele depende do Náutico Depende das Lazeirense Também não Porque pega o esporte Depende do Náutico Do ABC E de outro Esse E do Bahia Dos quatro Três Dois perdendo Complica o Vitória Se os três perderem Complica definitivamente Vitória Todos os quatro Aqui tem que ganhar Seus jogos Irmão Aliás Todos os três Tem que ganhar Seus quatro Porque se o Maranhão Também ganhar Aí vai brigar Pelo saldo Essas coisas Mas sim Mas só o Bahia Tem outras equipes Também Valeu Ivan Santos Bará A não vinda De Gabigol Você acha que Gilberto Irmão Esquece Pelo amor de Deus Gente Quando é que vocês Vão entender Que Gilberto Não vem Jesus Pai Gilberto Não vem A SAF Não vai Contratar Gilberto Gente Quanta coisa Vé Perdão Perdão Mas é que Toda amor Mesmo a pergunta Gilberto Não vem Só se Cristo Disse Leve ele SAF Se Cristo Não fizer isso Gilberto Não vem É difícil Entender É difícil entender Isso O Valcio Olimpia Boa noite Baraj João Bora Bahia Minha porreta Carlos Brandão Boa noite A todos Deidão No leque Feito O Cristian Mota Já era pra ter Contratado Eric Puga Naquele momento Mas com a Samburra Pra caramba Sobebo Pra caramba Não entenderam Os olhos Os olhos De futebol E fizeram as merdas Todas que fizeram Simples assim Valeu Deixa eu voltar aqui Pra página do Insta Que eu fui ver A mensagem O Sacra Fala meu irmão Diga O O povo vive De passar Verdade A área joga domingo Baraj Pode jogar Sabe em me dizer Se ele entrou em campo Hoje Porque no outro jogo Ele não tinha entrado Se não entrou Melhor ainda Melhor Ainda Que ele vem Só fez treinar Não perdeu o ritmo E vem pra jogar domingo Barabé Você acha que o Bahia Hoje está entre Top 8 Do time da Série A Top 10 Irmão Nando Top 10 8 Eu acho muito fechado Entre os 10 Pode ser Valeu Barabá E volta Já dona Foi ano passado 2004 É rapaz Os caras estão pegando O resultado do ano passado Ô Honório Valeu Ele É ele Mesmo é o outro MG Porque tem 2 áreas Tem o John Arias Do Fluminense E tem o Santiago Que é do Bahia Ô meu filho de Paulo César Do Gandhi João feliz A gente vê Tá aí O Rô Sacramento Filho do PC Mandando um abraço Pra você Joãozinho No Instagram Meu centroavante Como é que você tá Torcedor tricolor Um abração Um abração O torcedor Diz aqui que ele entrou E deu assistência João O Santiago Falei de você Falei de você Essa semana Com o Bahia Viu Beleza Ele responde Ô O Márcio Franei Diz aqui Baraú Amanhã vai dar vitória Amém Cada um Tosse pro seu time Baraú Na área Jogou E deu passe Valeu Irmão Obrigado Pela informação Ele entrou Hoje É porque da outra vez Disseram que tinha sido Ele Não foi Tinha sido O João Mas tá valendo O Bahia Jogou e terminou O jogo como capitão O Rames Deu a faixa pra ele Valeu Honório É Joe Ayres Que iria bem no Bahia E o cara jogou a bola Muito irmão O problema é O Bahia vai tirar O cara do Fluminense Mais de 400 Agora Pode ser melhor Conto com vocês Quem não é inscrito Faça sua inscrição Ative o sininho Uma notificação Deixe o seu legal Seu joinha Seu gostei Olha gente Em breve Vou estar anunciando Uma novidade boa aí Novidade boa Em breve É O Carlos Luiz Carlos Matos Boa noite Marauna Luiz de Pituaçu Diga meu irmão O Máquina Escolinha de futebol Alguns torcedores do Bahia Estão reclamando De que Pelo amor de Deus Deveremos estar curtindo Esse momento único Que o Bahia Está nos proporcionando É o que eu acho Irmão Pontual Que precisa melhorar Mas tá comemorando Não O torcedor Tá procurando O que reclamar Parar eu queria Germancano no Bahia Cara Sei se Sei lá Pode ser Mas tem muita coisa aí Ainda pra rolar Irmão Tem muita gente No mercado O João Romério Boa noite Marauna Na minha opinião O Bahia tem que devolver O favor Que Ô irmão Já foi João Já falou isso Eu não vou ficar nessa 2010 Que fez Que deixou de fazer 2010 Já vão 14 anos Se eu parar Se eu parar em 2010 Se eu parar em 2010 Significa que eu tenho 14 anos parado no tempo Perdendo meu tempo Barão Recebi informações Que Everaldo Pode estar no bolo Irmão Eu não tenho essa informação Então não vou falar disso não Valeu Porque disseram Que o Bahia dá O O dinheiro que o Santos Tá pedindo Mais três jogadores Não sei irmão Não vou falar do que não sei Valeu Caso Brandão Bará Só pude chegar Agora Você já falou Sobre Eric Pulga Já Mais um Do rol de especulação Se eu tenho tratado Todos assim Quando concretizar Eu aí digo Que chegou Valeu meu irmão Ele tá dizendo aqui João Ainda na ativa Bahia é meu zagueiro Feliz em te ver Meu amigo Tá lá no Nosso Insta Eu vou providenciar 0-3 João Que é pra eu ficar também Olhando Os dois de fora Tá Sim Porque aqui a gente olha Como Aqui a gente olha 0-1 e 0-2 Como ADM E às vezes com 0-3 É bom que você olha de fora Do mesmo jeito que todo mundo vê Mas vamos nessa O Márcio Carvalho O Bahia tem que entrar Com dois pontos abertos Pra contra-ataque Porque O Vitória vai partir pra cima Não vai pra tentar Fazer o placar Irmão Não concordo não O Bahia tem que fazer O jogo dele Jogo de Ponta aberta Ponta aberta Jogo reativo O Bahia tem feito Um jogo propositivo Será que o torcedor ainda Não viu que o Bahia Tá propondo o jogo E que propõe Diferente de Ficar reagindo com ponta Só correndo 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 Vamos entender Quais são os números Números da Federal De sexta-feira Aí parceirão O Márcio Frannei Bahia O que você achou Da opinião de Rogério Sobrevendo Arena Fontenova Correta Imagine Vitória vai jogar Domingo a final Do Baiano E aí põe um jogo De uma hora E dez No sábado Você acha correto? Pra pisotear o barradão Todo Deixar cheio de pisadas Dá tempo de voltar Ao normal Não dá E aí irmão? Prejudica Pro dia seguinte Até porque Deu uma leve chovida Isso atrapalha Silvio Santos Bará Estou no YouTube No Instagram Valeu irmão Tá conseguindo O Nando Bará Gosta dessa resenha Mas acho que o Rogério Tinha que testar o time Com dois alas Tipo Biel e Ademir Para abrir As retranques Que vem jogar Com o esquadrão O Nando Ou propõe Ou reage Tá achando ruim O Bará Ser positivo Não tô entendendo É O Bará Vai ganhar Os dois Bavins Se o Rogério Não é Não Não entendi Silvio Vocês já estão Botando que o cara Vem matar Vai errar Pelo amor de Deus Vamos deixar De adivinhação Vamos deixar De adivinhação Meu Deus do céu Eu acho Você acha que faltou O grupo De alinhar A expectativa Com a realidade Pra torcida entender Que as coisas Não acontece Não irmão Hora nenhuma O grupo O City prometeu nada O City não disse Que ia trazer O jogador A, B, C, D Que ia contratar O melhor do time A, B, C ou D Que ia isso Aquilo Diz que ia entregar Times competitivos De acordo com os processos Que são processos São imediatos Não Torcedor que se precipitou Eu trouxe desde o início Que o City leva Em média Três a quatro anos Pra ser competitivo E foi assim Com o Manchester Mas aqui os caras Querem que aconteça Da noite pro dia Fazer o que O MG diz aqui Um dia Antes da final Na fonte Vai ter show Fazer o que Os caras São desse jeito É O Bahia tem que colocar O Timers Já colocou Já colocou Irmão Para confirmar Porém a saída Com mais velocidade Com ponta É verdade Não Aí eu Eu concordo Com um Mas botar dois Irmão Aí eu tiro quem Everton Ribeiro O Cauli O Tassiano Para eu botar dois pontas Eu tiro quem do meio São quatro Jean Lucas Que a Alexandre Eu tiro qual deles Pra botar o outro ponta É isso que eu tô perguntando Como o torcedor do Bahia Tem muito a crescer E falta acrescentar peças Para potencializar o que já tem Valeu Nogueira Não Não foi porque mudou Não Vocês parecem que não enxergam A Bahia Vocês até hoje Estão Erradamente Equivocadamente Atribuindo a derrota As mudanças Não Atribua a derrota O que foi Que aconteceu Duas expulsões Após uma expulsão Gol de empate Após a segunda expulsão Gol da virada Será que ninguém viu isso? Ah foi a mudança A mudança foi a pior Irmão Foi o erro de Rezende Você expulso O erro de Lucas Não pode falar mal de Rezende Que foi expulso Não pode falar mal de Jean Lucas Que foi expulso Tem que criticar o treinador Foi ele que mandou Os caras serem expulsos Eu acho até que ele errou Em tirar Tassiano Ok Mas Everton Ribeiro E Cauli Não estava marcando ninguém Tinha que sair mesmo Que mania de proteger É errado Rogério errou Em não tirar Ou melhor Em tirar Tassiano Fora isso Quem saiu Tinha que sair Mesmo E o problema O problema Não foram as mudanças Foram as expulsões Nogueira joga com Tassiano no meio Então a gente faz 5 no meio Irmão E quem vai ser o atacante? Dondinha? Não sei Não sei o que vocês querem Né irmão? Clauço Araújo E aí Clauço Beijo no coração Irmão Seja bem vindo Abraço Abraço para admiro Seus comentários Omar de New York Nos Estados Unidos Beleza Não conheço Mas nos filmes Fantástica Nova York Beijo no coração Boa estadia Bom trabalho Bom que você estiver fazendo aí Meu irmão Papai do céu O abençoe cada vez mais Vou assistir você no Youtube Da TV Era boa manhã Valeu MG É concordo com você Maraúna Valeu Clauço Guerreiro Falso Boa noite Acho que precisamos Precisaremos de velocistas Para evitar Um contra-ataque Guerreiro Também acho Que se minha mãe Tivesse dinheiro Eu seria rico Eu também acho Se minha mãe Tivesse dinheiro Eu seria rico Achar Eu acho Muita coisa O Santos Tomou um transfer Banho Isso pode ser Bom para acelerar Chegar de Joaquim Perfeito Silvio É Joel Anderson Culpa do Aleluia Valeu Joel Anderson Um centroavante falso Tassiano está fazendo Ele está fazendo gols Tem 6 gols na temporada Eu só acho incrível O Hulk É o seguinte O Bahia tem 45 gols Na temporada Em 18 jogos 17 jogos E estão reclamando Se não marcasse gols Eu reclamaria João Mas quando você marca 44 gols Não dá Mas Fazer o que? A gloriosa Parte Parte Da gloriosa Torcida Tricolor Reclama Reclama Em dia De chuva E reclama Em dia De sol Pois é João Reclama Quando tem fila Em banco E reclama Quando não tem A fila Esse banco Não está com nada Não tem fila Vou fazer um serviço O serviço Que você me pediu É 200 Aí João Pega uma nota De 200 Ô João Uma nota De 209 Irmão Espera aí Que eu vou trocar Mas é de 6 Troco por dia Tudo de 10 Está tipo assim João Está tipo assim Meu Deus do céu Vamos para frente Vamos para frente Carlos Só pode chegar Agora Você falou Ah tá Nildo Santos Boa noite Mara Já larguei o dedo Marcos Rodrigues O Eric Se vier Tem tudo para crescer Nesse time Bahia Tem sim Jogando com os caras Que estão no além Só não aprende Porque foi o cabessudo Né Né Boa noite Só repeti o time Que jogou com o Sport Conquesta Valeu Edval Luiz O Joaquim Vai vir Mas barato Porque está devendo a FIFA E se esse rapaz Vim é O Eric Né Que possa vir A ser bem aproveitado Que ele possa ser acolhido Que ele saiba Né A dimensão De onde está Para não acontecer Como aconteceu Por exemplo Com o Michael Douglas Que veio bem precedido No Zincan Chegou aqui e não jogou Não foi bem Não jogou bem jogado O que aconteceu Sim O Duamete Ele já foi embora Irmão Ele está no Atlético Paranaense Tá Eu entendi o que você Quer dizer Romar Mas ele está No Atlético Paranaense O que você achou Diário na seleção Hoje Irmão Estava em reunião Não vi sequer O jogo da seleção Brasileira Com o Tomás da Colombiana Viu irmão Me perdoe Não tenho como Responder sua pergunta Tá Porque eu não estava Vindo o jogo A contratação do jogueiro Joaquim Por e preste Está tudo certo Pode estar Mas a gente só vai saber A partir do encerramento Das atividades do Santos No Campeonato Paulista Valeu E a partir de 2 a 19 de abril Final do Bahia Não vai ter vá Vai Barão O melhor de tudo É o Bahia está fazendo gols E não está tomando Como ano passado Verdade Como já falou O time está tendo performance E resultado No ano passado Nessa época Estávamos falando Da eliminação Na primeira fase No Nordeste Verdade Parabéns Parabéns Marona Pelos excelentes comentários Sobre o nosso Bahia Saudações Tricolor Valeu Cláudio O Carlos Brandão Começamos a ganhar O Bahia hoje Com a viagem do Sub-20 É por aí João O Bahia será ganho Após os 90 O jogo é jogado Vamos jogar Vamos fazer uma partida exemplar Vamos fazer uma partida Com dedicação Com foco E nada de já ganhou Barão Você lembra do zagueiro Jorginho Irmão de Júnior Baiano A pena ele não ter ido mais longe Na carreira Pois se tratava de um zagueiraço Jogou muita bola Foi gigante do Bahia No Grêmio Na Portuguesa e Desportes Fantástico zagueiro Um dos melhores Que eu vi jogar Um dos melhores Zagueiros Que eu vi jogar Com a camisa do Bahia Jogou no Bahia pouco Mas jogou o suficiente Para encantar seu jogo Jorginho Irmão do Júnior Baiano Jogava muita bola E jogou muito no Grêmio Na Portuguesa e Desportes Filho do goleiro Mundinho Campeão pelo Fluminense Pois é O Márcio Frannei Boa noite para a próxima Abraço a todos O Costa O Rafael Costa Barato 2x0 do domingo Para o Bahia Nordeste Amaralina na área Carla Lima Boa noite Abençoado para vocês Bora Bahia Tamo juntos Não ao racismo Paz no futebol Valeu Carla O que o Bahia precisa É só reforçar O que já tem de melhor Contratações pontuais E aí a gente já falou O Zagueiro pela direita O lateral esquerdo O centroavante O meio O imperado Cinco peças E aí eu acho que o time Fica redondo Lateral caiu roda Está crescendo Irmão Barão de Bavis Vai ter a verdade Fora daqui Ainda não sei Irmão Federação deve botar daqui Deixa eu adiantar Que já deu 10 horas Chega o Jesus A torcida do Bahia Está reclamando de tudo Verdade Renato Andrade Espero que esses três jogadores Que podem estar vindo Para o Santos Seja ver Olha o que eu não ia ter Irmão Não sei disso não Viu irmão Quem sabe Fale aí quais são os três Porque eu não vou falar não É Barão Acho que o seu microfone Estranhou irmão Eu já disse Estava assim Vai terminar assim Marcos Machado Barão Você não é malcriação não É porque não tem o que fazer É Barão Você não acha que o Roger Gabriel Não poderia ser substituto De Everton Iber Moleque dentro Marcos Você vai ser o primeiro A escolher o menino Quando ele errar dois passes E chutar na lua E vai dizer que a camisa Está pesando Porque ele só tem 17 Marcos Conheço o torcedor do Bahia Conheço E muito Alana Coelho Boa noite Barão Sobre Eric Pulga É verdade? Não sei se já falou sobre isso Já Alana O grande detalhe é que Tudo eu trato como possibilidades Que podem ou não Se concretizar Valeu? Barão Coloca um programa na TV Estamos precisando de uma pessoa Frente de você Que entenda realmente Futebol Irmão Me pediram trinta Irmão Não tem ou não? Com trinta Quando dá pra fazer um monte de coisa Não tem ou não? O Cláudio disse aqui O Cláudio é o nosso melhor lateral Beijo no coração Quero sua recuperação a mil Viu irmão? Olha galera Beijo no coração De todos De todos E a informação Antes de encerrar Antes de encerrar O que a gente O que a gente Muita O que a gente O que a gente O que a gente tudo que ela podia dar, o garoto, apesar da boa vontade, deu apenas o que lhe sobrava, já a viúva, deu tudo que tinha, quando você doa tudo que você tem para alguém, seja um boa noite, um boa tarde, um bom dia, uma mensagem, um incentivo, seja ele um incentivo na palavra, seja ele um incentivo financeiro, seja um incentivo abrindo uma porta, você faz como a viúva, você doa o seu melhor, então obrigado a todos por ter nos doado inscrição, nos doado notificação, like, nos doado pix, nos doado sua atenção, é um beijo no coração, obrigado a todos vocês, não estou não, Celta, não estou indo para o universal não, irmão, eu acho como muitos aqui, sou cristão, e faço questão de dar graças a Deus por existir todos os dias, todos os dias, tá, um coração grato a Deus, é sinônimo de reconhecimento a tudo que ele faz pela gente, agora se você não tem religião, fica na tua, que eu fico na minha, eu tenho, eu sou cristão, congrega em que lugar, é lugar nenhum, vai em que igreja nenhuma, eu, ó, me relaciono com o papai, beijo grande João, abraço, benção mãe, onde quer que esteja, estamos indo, valeu Joãozinho, você que está aqui até agora, eu entendi, Iago, é porque às vezes as pessoas não entendem, você brincou, mas tem sempre aquele que não entende a brincadeira, então eu gosto de explicar, explicar, para não ficar nada solto, tá, e mais uma vez, gratidão a todos vocês, beijo no coração, obrigado por estarem aqui nos aturando, nos ouvindo, mas também opinando, contratando nossa opinião, colocando a sua opinião, a sua impressão, a sua dúvida, e dentro do possível a gente vai tirando essas dúvidas, beijo grande, boa noite, fui!